Jade. Jade. Desculpa, tio. Pra amanhã você decora esse trecho que eu marquei. O que foi? Quer me falar alguma coisa? Tio Ali. Eu queria andar coberta. Como? Coberta. Igual suas esposas. É que eu achei bonito andar assim, só aparecendo os olhos. Se é o seu desejo. Coberta? Por quê? Ah, eu dou vontade. Assim eu me acostumo mais depressa. Também é bom. Como eu não quero casar mesmo, é bom. Porque assim nenhum homem me vê, nenhum homem fica me querendo. Vão comigo na loja? Você tá cansada de saber que quando o Cidiali tá em casa, não posso sair. Tenho que ficar no atendimento dele. Então vou pedir pra Minnie comigo, filho. Já era assim, já ligou. Meu amor veio aqui de novo. Pra quê? Acho que ele tem pressão ao casamento. Ai, Zoraide, eu tenho que colocar uma roupa bem sensual. Zoraide, ela vai comigo. Ela vai. Tô indo, tchau. Jade. Isso é cheia de astúcia. Vem, vem, vem. Se vende, se vende. Não, não, se torna uma encomenda. Pegar pacote Brasil. Vem, 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 vem. Mas, Matzuelo, não escutou nada. Psss. Nossa irmã Nazira trouxe uma pergunta. Pode falar, dona Nazira. Cidiali, hoje escutei uma conversa que me deixou com o coração espremido. Por acaso, Latifa teve como ama de leite uma libanesa chamada Tamara. Tamara? Sim, foi ama de leite de Latifa. Tamara. Então casamento de Saide e Latifa não pode acontecer. Não pode acontecer porque Tamara também foi ama de leite de Saide. São irmãos. São irmãos. Se ela foi ama de leite de Latifa e de Saide, são irmãos. São irmãos. Não pode haver casamento. Nesse caso, o acordo está desfimando. Mas, nós temos proposta para fazer isso com o senhor. Eu também procuro uma esposa e não mamei leite de libanesa Tamara. Não mamei. Portanto, não sou interditado para Latifa. Se meu tio aceitar, eu caso com Latifa no lugar de Saide. Pode ser uma solução. É uma boa solução. Aceito. É, e assim as nossas famílias seguem unidas. É, mas saí de volta para o Brasil com o coração partido. Sem conseguir casamento. Ah, a sua sobrinha que veio do Brasil, ela já está prometida? Jaide? Não, não está. É, ela é bem bonita. É, eu não tinha pensado em casamento para Jaide. Mas, pode ser uma solução. Ela, ela, fica com o futuro garantido e volta ao Brasil como é de sua vontade. E saí de ter a sua família. Mohamed casa com Latifa e saí de casa com Jaide. Matou, sabe escrito? Rambu. Rambu, Lila. Amém. Tchau, tchau.